O Supremo deve retomar hoje o julgamento sobre a validade das delações e o papel do relator nas homologações. O repórter Gabriel Ciafreia ao vivo tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde pra você, Erika. Boa tarde a todos. O julgamento deve ser retomado nesta quarta-feira com o voto de quatro ministros. Marco Aurélio, Celso de Mello, Gilmar Mendes e a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Além de decidir pela validade das colaborações premiadas dos donos da JBS e pela manutenção do relator do processo, o ministro Edson Fachin, eles vão também analisar se há possibilidade de mudança nos benefícios concedidos aos empresários donos da JBS. Até agora, sete ministros já votaram nesse processo e decidiram pela manutenção do relator do processo, o ministro Edson Fachin, e também pela mudança nos benefícios somente ao final dos processos ou em caso de descumprimento de algum acordo por parte dos colaboradores. Erika, é com você. Obrigada, Gabriel.